Os irmãos e os animais também. E... Ó, já vou gritar a transfobia, mas tudo bem. Dentro dessa cultura que nunca fala de nós, que nunca fala de nossas vivências, as pessoas não conformam, me consideram apenas uma pessoa de peito e pau, né? Sem definições, sem que queiram normatizar meu corpo novamente. Meu corpo existe, ele vai transitar por essa sociedade. E como eu sempre falo... E como eu sempre falo, a minha intenção não é transformar essa sociedade, mas sim destruí-la completamente. Muitas práticas e as vivências jamais apaguem as teorias, mas as teorias sempre precisarão de nossas práticas para existirem. E como eu também sempre falo, vocês perdem muito tempo sentando no banco das universidades, nas faculdades, vamos transformar isso tudo em um puteiro, vamos dar as esquinas bebê, vamos conversar com as putas e levar as putas lá para as universidades para ensinar, mas putas é que sabe a nossa coisa. O que por falta de pílula não morra mais nenhuma, fora cunha, fora cunha, fora cunha. O que por falta de pílula não morra mais nenhuma, fora cunha, 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 fora cunha. O que por falta de pílula não morra mais nenhuma, fora cunha.